olá pessoal mais uma vez estou aqui gravando um vídeo aí para vocês pessoal o vídeo de hoje vai ser como transferir o enxame do núcleo para caixa padrão acho que é fácil simples mas não é tem segredo também aí eu vou estar hoje o vídeo de hoje ensinando a vocês aí pessoal o que é a caixa núcleo caixa núcleo é a caixa isca entendeu caixa isca ou caixa que você fez enxame lá no seu piário coisas assim e essas é caixa isca que a gente arma na pastagem e ali tá pegando enxame aí e depois que o enxame fica potente lá você tem que estar transferindo né para a caixa padrão então pessoal vou estar mostrando para vocês aí como transferir aí os enxames da caixa isca né dos enxames da caixa isca para caixa padrão né aí eu vou estar mostrando para vocês aí a forma de fazer o segredinho aí o segredinho aí o segredo pessoal é o seguinte é essas caixas estão logo aqui atrás aqui né tem cinco dias que eu trouxe as para cá porque você tem que você pega a caixa ninho e põe o baixo né no cavalete e o caixa a caixa isca que vem com os enxames né do núcleo você põe por cima da caixa você acha que você já vai passar elas e deixa ali mais ou menos uns cinco dias aí ou uma semana que seja elas lá porque pessoal esses enxames elas vem para cá já deve ter tem uns mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros que eu trouxe essas abelhas para cá aí se você já pegar ela lá estão lá na pendurada na árvore lá e trazer e já por no outro dia seguinte já transferir para o núcleo né para caixa padrão o que 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 vai acontecer você vai você vai bagunçar só comer o seu enxame todo você vai danificar a rainha a rainha não vai botar direito ela vai parar lá uns três a quatro dias sem botar você vai dar uma uma bagunçada geral no enxame então para que isso não aconteça pessoal você tem que estar lá caixa padrão no apiado né pega a caixa no transporte nesse trás bota por cima lá da caixa e deixa mais ou menos no mínimo aí pessoal que eu conselho a vocês cinco dias para poder que que é cinco dias pessoal para poder ver elas reconhecer a nova habitat delas ela já tá ali a colmeia tá ali sem mexer né toda organizadinha ela vai ter o a dificuldade só para fazer o reconhecimento da nova área aí no momento que com cinco dias mais ou menos ela já fez a a trajetória na área que elas estão todinha né já fez o reconhecimento todo aonde elas estão habitada né e já vê já elas já estão vendo ali a caixa para o bar né já não vai estranhar momento algum do que vai acontecer com elas entendeu e a rainha vai tá botando vai continuar mesma mesmo o ritmo mesma coisa né e e para depois vocês passei seu aí um grande sucesso aí na nessa dica aí que eu tô ensinando aí o que deve fazer quando você vai transferir os seus enxame aí de caixa isca para caixa padrão beleza pessoal botar aí mostrando explicando aí no vídeo aí que eu vou tá pondo aí para vocês aí pessoal não esqueça aí de comentar dá um like aí para mim aí se inscrever no meu canal porque eu vou tá ensinando tudo sobre a abelha para vocês tudo passo a passo detalhes por detalhes pessoal eu montei o meu canal e eu vou poder tá ensinando essas coisas né porque eu aprendi muito também estou aprendendo ainda entendeu e as dicas que eu tô ensinando aí né então pessoal eu vou tá pôr nos vídeos aí de acordo com o meu dia a dia de acordo com o meu dia a dia que eu vou tá pondo os vídeos aí não vai eu não eu vou tá mostrando vou tá fazendo vídeo aí como capturar um enxame como fazer um resgate de uma abelha qual é a diferença do resgate ou uma captura de um enxame tudo aí eu vou tá explicando para vocês aí passo a passo aí é só se inscrever no meu canal aí dá um like aí e que vocês vão tá informado aí de toda a jornada da minha vida aí no ramo da apicultura beleza pessoal então espero que vocês gostem aí do vídeo aí e da explicação aí que eu vou tá explicando para vocês aí a respeito aí da o que deve fazer fazer né se transferiu o enxame do núcleo para caixa padrão aí e aí pessoal nós estamos aí né as caixas essas aí pessoal olha presta atenção na filmagem essa caixa é a caixa padrão né e aqui é o a caixa isca que foi capturado né que foi capturado lá o enxame eu vou tá transferindo né para caixa padrão então já tem cinco dias aí que elas estão já na caixa né e aí eu vou tá fazendo o vídeo aí como fazer e a transferência aí né e vocês vai tá assistindo aí qual por causa da razão né eu tive lá explicando para vocês pessoal elas é três caixa né risca eu vou tá fazendo o vídeo só de uma para vocês entender aí na prática eu dia a aula né falando na aula agora vocês vão tá vindo aí na prática aqui já tá no ponto de que eu vou tá fazendo o vídeo aqui né aqui tem a outra caixa isca né que aí pessoal eu vou tá né vou tá transferindo aí porque eu já vou tornar a armar elas e vou tá ensinando vocês aí como se armar a caixa é isso para poder pegar os enxame aí pessoal vou tentar fazer o vídeo aqui mostrando a transferência dessa aí entendeu aí eu vou tá mostrando aí na na prática para vocês aí ou aqui seja aquela ali eu vou tá fazendo aí o vídeo pessoal vamos lá fazer um serviço aí já pude até uma uma fumacinha aí nelas tá e o horário aqui pessoal é um horário muito bom é de tardezinho então elas estão devagar aí e o horário tá bastante calor aqui na minha região então o horário bom aí para a gente tá fazendo esse processo pessoal como é núcleo aqui só contém só contém cinco seis quadros aí aí eu vou tá completando a caixa com cera violada aqui ó ó aqui ó tá a cera né os quadros né que eu vou tá aqui pessoal essa caixa aqui ela é uma caixa que tem até os quadros dentro dela aí uma caixa de um enxame que eu vou perder né vou tá até tirando aí né os quadros aí vou tá abrindo aqui pessoal olha olha que maravilha muito bacana pessoal é como nós estamos na época do mel pessoal ela lotou o ninho todo aí que ficou mel eu vou tá dando uma uma limpada aqui na caixa tirando os quadros aqui esses quadros eu vou tá levando e pondo adicionando cera a violada os quadros ali e e é pessoal é que elas elas vão tão é aí pessoal vou estar pondo os quadros com folha de cera para adiantar ela aí pessoal eu ponho dois quadros de cera para cá dois para cá e essa caixa aqui os cantos e vou estar tirando os favos dela aqui pessoal e essa caixa aqui tem seis quadros então tem seis quadros e eu vou estar mostrando para vocês aqui pessoal está até difícil de tirar pessoal aqui está cheio de mel está lotado de mel olha só que maravilha olha rainha nova olha que maravilha olha pessoal que coisa mais linda aqui pessoal vou tentar tentar ver a rainha aí olha que esbarrou a grossura do favo de mel olha que maravilha olha muito pólen ovo rainha nova muito bacana muito bacana show de bola muito lindo olha muito pólen eu vou estar pondo aqui pessoal do jeito que eu estou tirando aqui eu tenho que pôr lá aí como eu tirei do meio vou pôr ele mais ou menos no meio da caixa aqui agora eu vou estar tirando mais um é que ela não completou ainda 100% não pessoal então olha aqui estava fazendo aí que grossura que maravilha então eu vou pôr esse aqui não vou perder esse espalho não vou estar pondo aqui aqui no espalho bacaninha eu vou ter que pôr ao contrário que a caixa está tombada então já sei eu vou levantar aqui um pouquinho esse quadro é a caixa pessoal ela está esse quadro está apoiando no fundo dela agora eu vou estar tirando o terceiro quadro vou tentar ver a rainha pessoal também está mostrando para vocês aí olha olha as crias que maravilha olha muitos fiotes mel maravilha como esse aqui pessoal tem muito mel eu vou pôr o quadro ali para elas para a rainha botar a rainha né pessoal a rainha ainda está na caixa vou pôr o quadro nela aqui muito bonito né Vamos botar, adicionando aqui mais um fardo, confira, vou até pôr mais, vou pôr Um quadrinho aqui, que tem um fardo aqui, olha que bacaninha, começou a fazer Aí pessoal, agora elas ficam acostumadas aqui, não vão estranhar horas nenhuma, momento nenhum Tá vendo, eu vou ver se eu consigo ver a rainha aqui, eu não vi a rainha lá no suavo não É pessoal, a rainha não tá aqui não, provavelmente ela tá lá na caixa lá Como eu tirei pouca fumaça, né, as abelhas foi mais pra lá Ó, a pô tá voando aqui pessoal, que ela vai tá posando aqui na caixa É isso aí pessoal, ó, prontinho, transferidinho, agora é só adicionando as melgueiras aí Daqui mais uns sete dias aí, já vai tá, o chame já vai tá muito bom ainda Vou tá fechando aqui, já tá tampando né, prontinho Já tá na nova caixa delas aí Agora pessoal, vou tá preparando esse lucro, né, vou tá preparando ele pra poder armar de novo aí Pra capturar novos enxames aí, beleza? E é essa, segue essas dicas aí Que vocês vão ter muito bom sucesso aí na apicultura aí Aí pessoal, missão cumprida Eu acabei aqui até anoitecendo aqui comigo, pra poder tá fazendo o vídeo Olha pra vocês aí, ó, tá como se tivesse, ela já tivesse morando aí, ó Tá vendo? Tá tudo aí, bacaninha, né Eu acabei aqui anoitecendo comigo Aí a outra que vocês viram aí no vídeo aí, ó Ela já tão aí, ó, tentando fechar aí as gretinhas aí, né E é isso aí pessoal, os três núcleos, né, da captura, transferidinho aí, né Esse aqui é o outro núcleo, né Olha pra você ver como ela já tá Como se tivesse já morando aí, ó Amanhã já tá todo vapor normalmente Como que nada aconteceu Então é isso aí pessoal Prontinho, missão cumprida aí, graças a Deus E tá concluído aí como transferir os núcleos aí pra caixa padronizada aí Agora dentro de poucos dias, né Como nós estamos no período de florada de mel Eu já vou tá adicionando as melgueiras aí Essa caixa aqui, ó Já posso pôr melgueira nela, tava olhando aqui hoje Só que não tinha melgueira pra ela Eu vou ter que tá voltando aqui, adicionando as melgueiras Olha pra você ver que maravilha pessoal Essa caixa aqui, adicionei duas melgueiras Pude adicionar duas melgueiras nela aí, ó E é isso aí, ó Aqui tá os três núcleos Tá aqui os três núcleos aí Vou tá mostrando aí no vídeo aí como preparar os núcleos Para capturar as abelhas aí de novo Aqui tem umas abelhinhas aí voando, hein Tati Amanhã as voltam pra caixa delas aí E... Vem aqui pessoal, essa aqui ó Tem que pôr melgueira também Vou tá trazendo as melgueiras Aqui eu já adicionei a melgueira Né Aqui também Pude adicionar mais duas melgueiras aí também É essa Daqui mais duas melgueiras Toda adicionadinha aí Olha daqui Já posso trazer melgueira também pra elas, ó Olha que bonito Que maravilha Vou tá trazendo aí as melgueiras aí E é isso aí pessoal Mais um vídeo aí Pra vocês aí Aprender aí Então Não esquece aí de Pôr um like lá pra mim E se inscrever no meu canal ou não Pessoal que... Que aí vocês vai tá acompanhando aí O meu dia a dia Aqui tá os quadros vazios, né Vou tá levando pra... Pra poder... Cera violada, né Pra poder tá adquirindo aí Os enxame aí Novamente Os quadros vazios Igual essa caixa aqui mesmo Tá esperando o núcleo Pra me trazer aqui pra pouquinho, ó Ela tem até os quadros Mas aí eu... Tô... Tiro os quadros e me levo Tá esperando mais um núcleo aí Pra mim... Trazer pro apiar Então pessoal É isso aí Então pessoal É isso aí Que eu quis dizer E... Estamos lá Aí ó... Garrafinha d'água A gente nunca deve esquecer Viu pessoal De uma garrafinha d'água Tô nos levando aí pro apiar Fiquei... Eu tô aqui molhadinho de suor O roupão tá todo encharcado Vou tá mostrando aqui pra vocês Vê ó... Cadê o serviço aqui À noite, né Pra você ver Tá todo aqui ó... Molhado de suor ó... Ó... Todo molhado aí ó... Tudo suor Estarei levando Pra poder passar uma água E eu vou tá ensinando aí Mais uns vídeos aí Pra vocês fazerem com seus roupão A cada apiário que vocês for aí Então é isso aí pessoal Tem muita coisa aí pra mim Tá ensinando aí pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado né Como transferir seus núcleos Pra caixa padronizada Sem... Sem atrasar aí A... A rainha né E sem perder os enxame aí Então... Valeu aí Deixa o seu like aí E... Se inscreva aí no meu canal aí Por que vocês estão... Por que vocês estão aí Aprendendo aí Cada dia mais aí Comigo aí Valeu Fique com Deus E até o próximo vídeo aí